Cê é louco, jogar um joguinho agora pra desestressar? Ah, mano, lá, 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 filha da puta pra acabar com o meu dia, mano Seu bosta, seu pai tá na cadeia fazendo bonezinho de crochê, seu otário, sua mãe tá ficando sacolinha de mercado Eu tenho certeza que sua mãe se arrepende até hoje de ter feito você, será que é seu pai ter fugido, seu bosta no caralho? Cê devia desistalar esse jogo, cê é muito ruim, cê é o pior de todo o seu lixo Nossa, maaaano! Sai daqui, sai da minha base, sai da minha base, sai da minha base! Ô, mano, tem como cê dropar essa arma pra mim aí? Dropa o bagulho, velho! Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia Ah, lá, 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 ô, filha da puta vindo acabar com o meu jogo de novo! Sua irmã é a piranha robótica, vou pegar o celular e mandar um áudio peidão Cês sonham em ser profissional nessa merda aqui? Então desiste, vai estudar, vai entregar o currículo Caraca, esse jogo aqui acaba... Mano, nossa, que aiva! Não, chega, pra mim chega, vou fazer um curso, vou fazer um curso e desisto Eu tenho certeza que sua mãe se arrepende até hoje de ter feito você, mano Você é um bosta, você não faz nada na escola, deve ser um merda